Notícias aqui pra finalizar, galera. Hoje é o último vídeo, basicamente, de informações sobre este evento, beleza? Amanhã já começa o evento, 1º de agosto. Tem bastante informação aqui, eu vou estar falando pra vocês. Tá aqui mostrando um dia, 2 horas e 54 minutos, 22 segundos. Vamos pra informação mais importante, véi. Acabou vazando aqui algumas informações muito importantes, como o dia que o evento vai estar começando e vai estar terminando. Então o evento, galera, ele só vai durar 11 dias, exatamente, véi. Vai começar do dia 1º de agosto e vai até 11 de agosto. Só vai durar 11 dias aí o evento, bem pouco, certo? Então você só tem 11 dias pra poder fazer o evento, pra pegar os itens de graça. Você está pronto para os jogos? No último evento do Romblo, começa nesta quinta-feira, 1º de agosto e vai até domingo, 11 de agosto. Se quiser participar, você precisa escolher 1 das 5 equipes pra competir. Vai ser obrigatório você escolher 1 das 5 equipes, certo? Poder estar participando aí do evento. Então não vai ser igual o metaverso, que você pode estar simplesmente contando aí os emblemas, né, pra cada time. E não tinha essa de votação, né, de você ter que votar qual time você queria participar ou vai querer, né, ser o time, né. Então não ingeste isso no metaverso, só que aqui no Tia Games vai ter sim essa questão de você escolher qual time você vai querer participar, certo? E depois que você escolher, galera, não tem como mais votar atrás. Você não consegue mais mudar de time e não consegue mais votar atrás, né. E escolher ou já era, vai ter que seguir o time do começo até o fim aí do evento. Essas informações aqui, galera, vai ser aqui no site, certo? Quando o site atualizar, vai ter todas essas informações aqui que eu vou estar lendo pra vocês. Isso acabou vazando antes mesmo de atualizar aqui o site deste contador aqui do evento, certo? Assim como nos eventos anteriores, você terá um launch que contará com os itens exclusivos para os seus seguidores. Esse item terá como tema a equipe da qual você participa. Se você tiver alguma dúvida sobre como o evento será realizado, aqui estão algumas perguntas frequentes para ajudar a esclarecer. O time mais popular vencerá? Como as equipes ganharão? Os pontos são concedidos à equipe quando seus membros entram no centro do evento após ganharem a moeda do evento nos jogos participantes. As equipes receberão um bônus percentual dinâmico com base na sua classificação em relação à equipe que ficou em primeiro lugar. Exemplo, se uma equipe ficou significativamente atrás da quarta colocação, ela receberá um bônus por cada ponto conquistado por seus integrantes. Este bônus diminui a medida com a pontuação do time se aproxima da pontuação do primeiro colocado. O bônus desaparece completamente à medida que a equipe diminui a diferença para o primeiro colocado. Esse sistema se aplica igualmente a todas as equipes, não proporcionando a nenhuma equipe uma vantagem distinta. Mesmo as equipes que ficaram para trás podem recuperar o atraso e competir um pé de igualdade com a equipe maiores. Para quem não entendeu essa parte aqui, a questão é o seguinte. Se a equipe que está em quarto lugar, ele vai receber um bônus. Ou seja, cada emblema que você coletar para o seu time, o seu time pode estar avançando muito mais rápido para tentar competir e ficar igualado ali entre o primeiro lugar. Então não vai ter essa aí de desigualdade. Quem está em primeiro lugar muito distante, aí está o segundo, terceiro e quarto lugar. Não vai ficar muito para trás, tá ligado? Porque vai ter esse bônus para ficar sempre ali igualando os 5 times, mano. Aquele desafio muito acirrado para ver qual vai ganhar. Então vai ter esse sistema aí, bem da hora, certo? E também já está aqui explicando que você vai ter que sim pegar emblemas para poder estar contando aí para o seu time. E você vai ser obrigatório escolher um time, certo? Para poder participar aí do Che Games, mano. Haverá tabela de classificação? Sim, teremos tabela de classificação, incluindo tabelas de classificação específicas de jogos, jogadores e equipes. Então vai ter tabela de classificação, isso aqui provavelmente vai ser no Ruby. Que eu posso mudar de time depois de escolher um? Não. Depois de ingressar em uma equipe, você não poderá mudar para outra equipe. Certifique-se de escolher o time pelo qual deseja competir. Então está aqui já explicando, você não pode mudar de time, escolheu, já era. Haverá eventos internos semelhantes ao Che Classic? Isso aqui é falando no Ruby, galera. Você vai ter eventos dentro do Ruby aí do evento Che Games. Então sim, semelhante ao Che Classic haverá evento aleatório acontecendo no Games do Ruby. De tempos em tempos, fiquem alerta para surpresas inesperadas. Então vai ter pequenos eventos, eventos esse que você só faz, se você quiser, não tem nada de itens de graça. É só um pequeno evento aí que vai ter dentro do Ruby aí do evento Che Classic, né? Aqui ó, qual foi o processo de seleção das experiências apresentadas? Nosso objetivo era focar em experiências mais competitivas e esportivas. Ao mesmo tempo que incluímos algumas das experiências populares que poderiam oferecer missões emocionantes. Aqui está falando sobre os jogos escolhidos, né? Então o Roblox preferiu escolher apenas jogos que tinham experiência mais competitiva e também esportivas. Então teve muito jogo aí de futebol, futebol americano também. Teve alguns simuladores, né? Então eles escolheram esse tipo de jogo aí para o evento. Aqui são algumas informações aí que você precisa saber, certo? Isso acabou sendo vazado. Essas informações vão ser atualizadas aqui ó, neste contador, nesse site aqui do Che Games, né? Quando esse contador aqui terminar. Só que acabou vazando muito antes de aparecer aqui no site. Agora outra informação aqui que é muito importante estar mostrando para vocês é sobre os itens de graça. Então já tem aqui vazamento sobre os itens que a gente vai ganhar aqui de graça, certo? E os itens vão ser esses itens aqui especiais. Ou seja, esses daqui galera, que todo mundo achou que eram um item, né? Que são esses arcos. Na verdade isso aqui são lançadores, certo? Que são o layout, os lançadores. E esses lançadores vão ser por time. Então cada time vai ter um lançador onde vai poder lançar aí os itens de graça para vocês, certo? Então aqui o time amarelo, que é o canário, esse estilo aqui de lançador. E eles vão lançar esse item de graça para a gente coletar. Que é basicamente essa camisa aqui do time. Eu acho galera, não sei ainda, certo? Eu acho que esses lançadores apenas 3 pessoas por time vai ter. Então apenas quem está na linha de frente, que estão representando aí o time, vai ter esses lançadores. Eu acho que não é todo mundo que vai ter. Tipo, todo o vidstar, admin, developer. Eu acho que não vai existir, certo? Então não vai ter itens especiais para administrador, develop, vidstar, MVP, enfim. É por isso que tem aqueles 5 slouches, né? Que são 5 lançadores. Ou seja, vai ser 5 lançadores aqui. Vai ser os lançadores dos times. Então cada time vai lançar aí a sua camisa do seu próprio time. Então vai ter a camisa verde, laranja, rosa, vermelho e tem aqui amarelo, né? Pelo que eu entendi é isso. Apenas quem está na linha de frente. Por exemplo aqui, apenas quem vai ter o lançador amarelo. Que é representando aí o time do Brasil, é apenas o Toaqui, o Dudu Beteiro e o Ibo Gold, né? Apenas esses 3 vai ter o lançador. Pelo que eu estou entendendo, né? Aqui o time vermelho, apenas o Krimcraft e esses 2 aqui vai ter lançadores e assim por diante. Eu acho que não é todo mundo que vai ter esses lançadores para poder estar lançando. Mas está aí a informação. São itens de graça que a gente vai ganhar. Vai ser essas camisas 3D. E para finalizar, vazou aqui mais itens também, né? Aqui estão provavelmente os últimos itens vazados. Que até então são o sapato 3D com meias e o estilo aí de futebol, né? Que vai ser capas. Então está aqui um item vazado, que são essas meias aqui de futebol. É um item 3D. E tem essas capas que eu já tinha mostrado para vocês. Provavelmente vai ser itens de graça também. Essas são todas as informações. As últimas informações basicamente aí sobre o evento, beleza? Chegames. Bom, é o seguinte. Só para poder finalizar aqui nas informações. Chegou mais uma bota, certo? Está aqui vazado, mais uma bota. Chegou mais outra informação. Que o evento vai estar iniciando às 14 horas. Para quem tem curiosidade. Tem aqui informação dentro do mapa. Olha só como o mapa está bonito, mano. Vai ter, é claro, um contador. Uma contagem regressiva, né? Para estar dando até 14 horas. Então está aí o mapa. E agora aqui a informação mais principal. Moleque, olha só como está o mapa, mano. Tem aqui a bandeira, né? Dos 5 times. Tem aqui os portais. Então, olha só, velho. Aqui já vai ter todos os 50 portais para você entrar nos jogos. Mais informações aqui, ó. Todas as ilhas dos 5 times. Caraca, mano. Está muito bonito esse lobby, velho. Tem aqui as moedas principais que a gente vai coletar. Então, não vai existir essa questão de moedas normais e moedas premium, não. É só duas moedas mesmo. A moeda aqui normal, onde a gente coleta ela. Para poder estar coletando aí os itens de graça. E está aqui os diamantes. A gente coleta os diamantes para poder estar contando aí nos nossos times, certo? Basicamente aí. São as moedas do evento. E está aqui mais informações, ó. De imagens dentro do hub, né, velho. Do evento. Olha só que da hora. Tem aqui o portal que você entra para cada ilha. Você é louco, está muito bonito, mano. E tem aqui também os 50 portal que você entra para poder fazer as missões. E essas missões contam aí tanto os seus times, tanto os itens de graça que a gente vai coletar. E o mapa já abriu, velho. Olha só que da hora, mano. Realmente está muito bonito, mano. Você é louco. Estou com o gráfico no máximo aqui. Mas ainda assim, eu não consigo ver o mapa por completo. Porque ele não carregou, né. Só tem essas partes aqui. Mas eu mostrei aí para vocês como seria, né. Então, cada portal desse aqui, você vai ser teleportado para aquelas ilhas, certo? Que eu mostrei no vazamento para vocês. Cara, realmente o Ruby está muito bonito. Tem ali todos os portais, todos os 50 que a gente vai estar entrando, certo? Então, é só você chegar aqui perto. Você teleporta, faz as missões. Volta aqui no Ruby que já vai estar contando aí os pontos para o seu time. E também já vai estar contando as suas moedas para você ganhar aí os itens de graça. Vai ter sim aquele sistema igual o T-Hunt e o T-Clásico. Onde vai ter aquele layout, né. Onde você vê os itens, a quantidade de moedas que você precisa coletar para poder pegar os itens. E provavelmente vai ter as versões pago com Robux também, tá certo? Tá aqui, ó, todos os 5 times. Muito da hora. Tá muito bonito aqui o lobby. E era só isso de informação que eu queria mostrar para vocês. O link do Ruby, galera, vai estar na descrição do vídeo para vocês, certo? E vamos ser time Canário, certo, mano? Porque o time Canário aqui é o time do Brasil. Então, vamos torcer aí para o time do Canário para poder estar ganhando aí. E a gente ganhar itens de graça, mano. É isso aí. Tamo junto. Muito da hora, mano. Era só isso de informação mesmo. Mas pelo menos são informações muito boas, velho. Já dá para a gente entender como é que o evento vai funcionar. Vai começar dia 1º, vai até o dia 11. Você vai ter que sim escolher um time. Escolheu já era. Não pode estar voltando mais atrás. E vai ter itens de graça de cada time que são os lançadores, né? Os itens especiais. Fora os itens principais. Não vai ter apenas esses itens especiais que é do time. Vai ter os itens principais também do evento. Que provavelmente a gente vai ganhar coletando aí as moedas, né, mano? Então você entra aqui nos portais de cada jogo. Você faz missões, coleta as moedas. E com essas moedas você resgata aí os itens grátis principais do evento. E os cristais são como se fosse a moeda para contar no seu time. Então cada cristal que você coleta nos seus jogos. Que você entra para fazer as missões. E você entra no hub do evento, né? Já vai estar contando aí os pontos para cada time, né? Então é basicamente assim que funciona aí os pontos. Expliquei para vocês. Enfim, comenta aí nos comentários se vocês vão participar do evento. Se vocês estão hypados, tá certo? Vejo vocês amanhã que é dia 1º. O evento provavelmente vai começar lá para as 14 horas. Pelo que eu vi aqui no horário. Mas muito provavelmente alguns jogos já vai começar as missões muito adiantado. Porque já aconteceu no Tee Hunt, no Tee Classic. Mas com certeza vai acontecer nesse Tee Games também. Então fica ligado no canal porque eu vou estar gravando para você. Deixa o like para fortalecer e é nóis.